Calma, ele vai voltar, eu vou voltar Salve, manacotes, beleza, aqui é o DDS e estamos aqui para mais um vídeo Rapaziada, no vídeo de hoje eu vim trazer uma notícia ruim, mano, uma notícia péssima, péssima para vocês Mano, eu vim falar hoje no vídeo de hoje, mano, como assim, velho? Tá, eu vim falar no vídeo de hoje que, mano, rapaziada, infelizmente, chegou, mano, chegou ao fim Tava chegando ao fim, eu tava tentando correr para isso, mas não, agora chegou ao fim definitivamente Dos vídeos de vida de jovem, rapaziada, padre, é isso, mano, por que você vai parar de postar vida de jovem, mano? Nossa, mas você é um bosta, fala da gaita, fala da gaita de folhas Rapaziada, eu queria dizer para vocês que é assim, mano, é... O vídeo de hoje eu vou parar porque, infelizmente, a gente está tendo alguns muitos problemas, mano Infelizmente, é... Mano, não é por causa de mim, velho, é por causa que a gente realmente está tendo vários problemas A gente não consegue gravar nunca, mano, a gente não consegue gravar... Mentira, rapaziada, eu... Por que eu tenho que botar medo nas pessoas assim, mano? Isso não é certo, velho, isso não é certo, cara TROLEI! Tá, mentira, rapaziada, tô brincando, eu vim aqui dar uma explicação para vocês Por que não está tendo vida de jovem, mano? Por que tá sem vídeos no canal? Por que, mano, eu tô sumido? Por que eu não tô fazendo live? Por que eu não tô fazendo nada? Por que eu tô vagabundando, dormindo o dia todo e não fazendo mais nada na minha vida? Mano, que saudade de fazer live, né? Que saudade, que saudade, que saudade! Mas tá bom O bagulho é o seguinte, rapaziada Mano, eu vim dar explicações e contar para vocês o que aconteceu Por que o Dress sumiu, mano? Por que eu sumi, tá ligado? Nossa, mas a gaita é muito bonita, né, mano? Nossa, essa cadeira é muito bonita, cara Fico até apaixonado por ela, assim Mesmo que eu vejo ela todo dia Isso é top, isso é top Isso é uma bichona! Então, por que eu paro vida de jovem e tal? Rapaziada, foi o seguinte, mano Mano, eu pensei que era uma coisa simples no começo Um bagulho par, vou resolver rapidão Nem vou precisar avisar ninguém Nem vou precisar fazer vídeo Para poder explicar Mas infelizmente tudo está aqui, ou seja, é uma coisa séria Mano, deu um probleminha no meu PC É... um probleminha não, né? Um problemão Porque eu estava mexendo nele de boa no sábado, dia 1, mano Desde o dia 1, rapaziada, se liga Sábado, dia 1, eu acho Acho que foi isso, se eu não me engano Beleza, dia 1, paro, eu estava tranquilão Eu acho que eu tinha feito uma live Ou eu tinha deixado de fazer Ou eu ia fazer uma live Não lembro Eu acho que eu ia fazer uma live Eu acho que eu ia fazer uma live, se eu não me engano, rapaziada Eu estava preparando tudo para live Só que, mano, meu PC estava travando para caramba Falei, mano Mano, que palhaçada Nem live eu posso fazer nessa merda, mano Nem live, nem live, tio Nem live, mas não Eu estava lá, beleza Meu PC estava travando para caramba, para caramba Aí, o que aconteceu? Ele estava até dando uns bugs de áudio, assim, ó Tipo, eu ia cantar e ia fazer Aí, beleza Eu estava pensando no YouTube lá Como arrumar bug de áudio e tal Aí, estava falando que é um negócio de memória RAM Não sei o que Eu ia tirar memória RAM Ia aumentar a memória RAM do computador Beleza, caguei Aí, eu fui arrumar Aí, quando eu mexi lá Não, não que foi isso Mas, meu computador desligou E, mano Simplesmente, ele morreu, rapaziada Meu computador morreu, mano Que raiva, cara Fela da gaita Meu computador morreu E ele não ligou mais, tio Ele não ligou mais Eu fiquei, mano Não, ele desligou Aí, eu falei Geralmente, ele tem esse costume de desligar Ele estava com probleminha já De desligar E reiniciar, né, rapaziada Ele estava com esse probleminha já E eu não corri atrás Tá, ver a bosta que deu Beleza, ele desligou Aí, eu fui lá E falei, mano Vou esperar ele ligar Aí, eu falei E aí, ele não ligou, tio Ele não ligou Se f*** Aí, eu falei Para Ah, não Ah, não Para, para Para de graça, tio Para de graça E, mano Fiquei esperando ele ligar E ele não ligou Não ligou, não ligou Aí, eu Mano, peraí Aí, eu falei Clica o negócio de ligar Mano, cada vez que eu apertava o botão de ligar E não ligava Eu, mano Falei, para Eu ficava mais apreensivo Falei, não, você tá tirando Aí, eu tirei da fonte Botei de novo Tentei ligar Não ligou, mano Aí, eu falei Não acredito que queimou, mano Eu fiquei sem acreditar Simplesmente, eu fiquei sem acreditar Eu falei, não, mano Não é possível que o meu computador queimou, não Eu sou azarado Mas, nem tanto Mas, sim Eu sou tanto, sim Azarado Infelizmente, meu computador Primeiro Queimou Eu pensei que não tinha queimado Pensei que era uma coisa simples Era só trocar alguma coisinha Tá ligado? Arrumar um Ali E pronto Tava arrumando Mas, não Não, 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 não O que que aconteceu? Eu levei ele no conserto E eu botei Olha, olha Olha a palhaçada, rapaz Por isso que tá Esse tempo todo sem vídeo Por quê? O que que aconteceu? É... Eu levei ele no conserto Num cara lá Ali em cima Lá, é... E, tio Vou ter que encostar aqui, mano E, mano É... Os caras Eu botei pra arrumar um Um tempão Os caras Hum... Que? O que que eu tenho que fazer? Ah, deixa eu ir Pra gente ver O que eu tenho que fazer Beleza Eu deixei o computador lá E, beleza Um dia se foi, né? Não, isso que aconteceu O meu computador queimou no sábado Ficou o sábado e domingo Porque não abre, né As lojas Então, fui na segunda Levar o computador É... Na segunda Eu deixei lá com o cara Beleza Acabou o meu dia A segunda Aí, na terça Eu... O cara falou que ia me dar a resposta Falando o que que aconteceu No computador Pra poder Pra poder ver se eu ia fazer Ele meio que ia fazer o orçamento Tá ligado? Então, na terça Eu liguei pra ele Eu fui lá Ver se o cara tinha feito Ele não tinha feito, rapaz Ele não tinha nem olhado o computador, mano Ou seja, eu perdi dois dias Nessa brincadeirinha, mano Perdi dois dias Aí, o que eu fiz? Falei, mano Não, vai cagar esse cara aí Eu vou... Eu caguei pra ele Tirei o computador de lá E levei em outra loja, rapaz Aí, no dia O cara pegou o computador E já olhou na hora, mano Ele falou Mano, vou dar uma olhada pra você aqui Já tentou ligar o computador Botou uma fonte nova Mexeu nos negócios lá Pra ver se tinha queimado ou não Ele falou Mano, pode ser a fonte Ou pode ser a placa-mãe Que tá com um bagulho aí Que eu acho que queimou, mano A fonte tá com um negócio Não tá querendo pegar direito aí Que eu não sei explicar Eu não sei explicar O cara explicou lá Aí eu falei Tranquilo, velho Tranquilo Deve ser um mau contato Assim Botou ali Pronto Ligou o cachorro Mas não, rapaziada Ele falou Pode ser a placa-mãe Ou a fonte Como eu sou azarado Foi os dois Foi os dois Foi a placa-mãe Junto com a fonte Pronto Cagou Numa coisa Não Isso Que eu tava Eu tava ruim Até aí tá ruim, né Até aí tá ruim Mas Piorou Piorou Beleza Placa-mãe e a fonte Eu falei Tranquilo Tranquilo, caralho Vou comprar uma placa-mãe nova Infelizmente Meu dinheirinho lá do PS4 Vai ser pra essa bosta Eu ia comprar um processador novo Eu tenho Pra quem não sabe Eu tinha um i3 7100 Eu queria um i5 7400 Ou trocar minha 1050 Que é a placa de vídeo Por uma 1060 Quem não entende Já tá chapando nas ideias aí Mas é uma placa melhor, gente Uma placa de vídeo melhor E um processador melhor O computador Vai melhorar o computador Beleza Aí eu falei Mano, vou comprar a placa-mãe Vou ter que gastar o dinheiro Infelizmente Comprar a placa-mãe Foi um monte, né tio Beleza Fui lá Eu ia comprar no Mercado Livre Só que ia chegar lá E tal os dias lá Falei Beleza Chegando lá Chegando lá Mano Pesquisei nas lojas lá E consegui achar uma placa-mãe barata Na real A placa-mãe barata não Eu consegui achar o preço Da minha placa-mãe barata Por quê? Eu queria Uma H110M Que é a padrão Que todo mundo usa No computador gamer É a placa padrão A minha era uma H110M Só que era uma marca cagada De fome Mano, zoada Na H110M Nossa, um lixo, um lixo Aí que eu fiz Eu comprei Essa placa-mãe aqui Ó Ó Uma H110M E da Asus Mano Da Asus Protection 2 Mano H110E Mano Novinha, tio Novinha, novinha, novinha Mano, bagulho Ó Caixado, mano Top do top Do top Do top Mano, até eu tava feliz Mano Paguei barato Consegui arrumar barato lá É E comprei a fonte Mano Comprei a fonte Da GameMarks Mano A bicha do estado Manso Excelou 80 Plus 500 Wats Mano Top do top Do top Porra Tudo isso Aí, rapaziada Que deu É Consegui a fonte Pai e tal E a placa-mãe E, mano É Beleza, mano Eu tô do felizão Voltei pra casa Já passei direto no cara E deixei lá, tio Aí ele foi Falou, mano Vou te entregar no mesmo dia O computador, né Só vou voltar aqui E vou te entregar o computador Aí eu falei Ah, moleque Hoje tem live Vá, rapaziada Vou voltar com vida de jovem Moleque do céu Só que não Tomei na cara Mais uma vez Tomei no lugar No bate-sol Mais uma vez, tio Mano Quando o cara me mandou mensagem Ao tio Mano Essa placa-mãe Os caras não mandou atualizada Ah, eu falei O quê? Placa-mãe atualizada? Porque meu computador é um 7100 Ou seja Da sétima geração E a placa veio de sexta geração Ou seja Só pode o processador Abaixo da sétima geração Aí eu falei Mano, como assim O cara falou que vem atualizada? Ele falou Não, não Vem atualizada O que eu tive que fazer, rapaz? Eu tive que esperar Mais um dia Do outro dia Que foi Ontem foi Foi ontem Eu tive que ir comprar Eu tive que voltar Lá no centro da cidade Pra poder trocar Pra poder Não Trocar não Pra poder mandar E atualizar a placa Ou seja Não, você perdia o dia inteiro Beleza Mandei atualizar Aí, rapaziada Só que antes disso Quando o cara tava testando Lá o computador Que eu fui lá Buscar a placa Ele falou assim Mano Essa fonte acabou Com o seu computador Queimou a placa-mãe Eu acho que não Queimou a placa de vídeo E o processador É a última coisa Que pode ter queimado Falei, ah, tranquilo Fiquei com medo De ter queimado Minha placa de vídeo Porque a placa de vídeo Pra quem sabe É muito cara A placa de vídeo Só uma 1050 E é uma nota Uma 1060 Então, meu amigo Então Aí eu falei, mano Ele foi lá e testou A placa de vídeo E não tava queimada Eu falei, nossa Obrigado, senhor Obrigado Obrigado, senhor Obrigado Só que aí Ele não conseguiu testar O processador Só que ele falou assim Mano A última coisa Que vai queimar É o processador É o processador Aí eu falei, tranquilo É a última coisa Que vai queimar É o processador E aí, beleza Então, tranquilão Aí eu fui E levei a placa No outro dia lá Nossa É o seu do carro Pronto, pronto Então, eu levei o processador Lá E... É... Não É o processador Não A placa mãe E ok Aí o cara atualizou A placa Rapaziada Quando ele botou Pra ligar A placa mãe E meio que Ele botou a placa Lá O negócio Tudo certinho Pra poder ligar Pra poder testar a placa Com o meu processador Com o meu processador Não ligou O computador Mano Nossa Eu falei Fudeu de vez Eu pensei que tava ruim Mas Teve como piorar Mano Mano Quando eu tive essa notícia O meu chão desabou Mano O meu Tchau desabou Eu falei Mano O que eu faço agora Tio Infelizmente O cara virou pra mim E falou Mano Esse processador Tá ruim Ele pegou O processador Testou E ligou com o computador Mano Eu falei Não Eu sou azarado Eu sou azarado Não Tudo bem Pô Eu nasci com a bunda Virada com o calor Não Eu nasci com a bunda Virada com o sol Mas mano Eu sou azarado Mas não tanto Não tanto Poxa Não tanto Só que sim Rapaz Meu processador Também queimou Ou seja Queimou meu computador Só faltou a placa de vídeo E as memórias É o que faltou Pra queimar meu computador Todo Queimou minha placa mãe Minha fonte E meu processador Queimou tudo Quase Infelizmente Queimou quase tudo E mano Nossa Eu não acreditei Mano Pra quem sabe O processador É o das peças mais caras Custar por 500 Mais caro do computador Queimou meu processador Que eu ia Eu queria dar um upgrade No meu processador Só que mano Pelo menos eu Tinha que vender meu i3 Né mano Agora nem vender o i3 Eu vou conseguir Mas Cheguei em carro Tristão mano E velho Parcelei até Até Poxa Poxa Até Até minha Segunda vida Quando eu morrer Nascer de novo Vou estar pagando Esse procedor ainda Então Mano Parcelei em 900 bilhões De 14 vezes É um novo procedor Aí mano Estourei a boca do balão Também Comprei logo Um i5 7500 Ah Caguei também E mano Agora Tá aí o problema Rapaziada Tá aí esses dias Sem vídeo aí Já tava ruim Tava ruim Se eu arrumasse Com o computador Hoje tava Tô ruim Mas Tava com o vídeo Né tio Tava com o vídeo E ia voltar os vídeos Mas não rapaziada Infelizmente agora Só Semana que vem Que o meu processador Vai chegar Do mercado livre Porque é final de ano Os correios Tá demando pra caramba E é sábado e domingo Sábado e domingo Também os caras não trabalham Então Mudava pra melhor Consertei Que a gente ia mudar Melhor Já tava bom Diz que ia mudar Pra melhor Não tava muito bom Tava meio ruim também Tava ruim Agora parece que piorou Hoje Que eu tô gravando Esse vídeo Era sexta Eu vou tá postando No sábado Eu acho Então Tem sábado Domingo Segunda Terça Falou que chega Dia 12 A dia 13 Eu acho que chega Antes Eu acho que chega Antes Eu acho que chega Dia 11 Dia 10 Sei lá Se hoje É sexta E é dia 7 Sete Sábado 8 Eu acho que chega Entre segunda e terça Tô miserável Por aí Segundo Não Pra ser justo Terça e quarta Vai Só pra Só pra Pra poder Ter certeza Beleza Então Terça e quarta Deve chegar No pensador E aí Diz que manda Botar nessa bosta Aqui Aí vai ser Beleza Só vai ser Botar lá no pininho E Configura lá Mano Eu acho Que é isso E aí Beleza Vou ter Minha computadora De volta Graças a Deus E vou poder Trazer de volta Os vídeos de jovem Trazer os vídeos De volta E Vou trazer As lives Também Então vai Rapaziada Essa explicação Que eu tinha Dado pra vocês Eu pensei que ia Irmão Por isso Que eu não Coisa Eu até Vizei vocês Na comunidade Se você não Vê as coisas Da comunidade Se você Vê e não Curte também É bom você Curtir Pra eu saber Que é Uma boa quantidade De pessoas Mano Abre a comunidade Do canal Geralmente Notifica pra você Ou aparece Lá na página Inicial Do youtube Tá ligado Quando você Então ativa As notificações Do canal Se você não Tiver Ativado Porque Esse bagulho Acho que Só com a notificação Que aparece Mano Então Esse foi o problema Rapaziada Que eu Por isso Que eu não Tô conseguindo Gravar Na vida De Hora Não Fazer Nada Mano Tô morando Das cavernas Mano Que eu Sem meu PC Mano Que saudade De meu PC Que raiva Mas tá Bom Eu não Vou dar Chinique Nesse Vídeo Porque Eu tenho Que Dar uma Impressão Que eu Tô calmo Eu sou Tranquilo Então É isso Rapaziada Obrigado Eu Por Vocês Terem Assistido Até Agora É Fira Tranquilos Que a gente Vai Voltar Mas tem Vídeo Aí Beleza Então Guenta Aí Mais um Pouquinho Que semana Que vem Eu acho Que eu Volto Beleza Se não Queimar A placa De Vídeo Também Acabou Que era Doce Então Semana Que vem Tô De Volta É Nóis Se inscreva No canal Se você Não Fora Esquito Desculpa Esse Vídeo Tão Grande Mas Pelo Mais Vai Interretar Vocês Já Que A gente Tá Um Pouquinho De Vai Ser Incrível Vai Ser Incrível Porque Eu vou ter Um Procedor Melhor Pelo menos Eu vou ter Um Procedor Melhor E Que Eu vou Poder Trazer Live E Gravar Ao Mesmo Tempo Então Eu vou Gravar Todos Os Vídeos Em Live Rapaz Se Você Não Me O Objetivo Até Eu Vou Estar De Férias É 2 Seguidores Então Mano Vamos Seguir Lá Que Mano Top As Lives Lá Tavam Top Mas Vai Voltar Com Tudo Beleza E Eu vou Gravar Vida De Jovens Vida Do Prime Tudo Lá Tudo Ao vivo Pra Vocês Se Você Quer Ver Antes De Todo Mundo Assiste Lá Que É Da Hora Você Pode Ver Os Bastidores Das Gravações Que É Muito Louco Mano Assiste Lá Daquele Jeto Pesado E Mano É Aí Vou Trazer Escrivar E Pus Escrita Pro Canal Vou Trazer Mais Top Gears Aí Mano Trazer Mano Muita Coisa Muita Sete Sete Terror Vida De Jovem Mano Muita Coisa Gero Eu Tô Tentando Me Organizar Tentar Tentar Postar Três Vídeos Por Dia Mole Isso É Louco Meu Irmãozão Então Se inscreve no canal Achei os meus Escrições Me Se inscreve no Streamcraft E É Nóis Rapaziada Tamo Junto Me Esperem Que Tá Voltando Tá Voltando Os Vídeos Cachorro Tá Voltando Calma 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 Então É Isso Rapaziada Muito Obrigado Quem é Senhor De Agora Deixa Like Compartilha O Vídeo Pra Todo Mundo Entender Porque Tá Esse Vídeo É Nóis Tá Chor Vídeo Nunca Vai Acabar É Nice Valeu Falou E Fui Mano Cabelo Bosta É Esse Mano Cabelo É Bosta Aí É Ó Simon O Make Off Aqui Ó Antes Das Grava Bastidoras As Gravações Aqui Ó Pra Você Botar No Final Do Vídeo Mano Que Merda Véi Prita 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 Pro Instagram Pronto Tá Tranquilo Elec Tranquilo Tranquilo Beleza Simon Agora É o Seguinte Meu Irmãozão Vou Posicionar Tudo Aqui Ó Show 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 Bacana 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 É o Seguinte Cachorro Vou Chegar Sentar Na Kaderowski Como Não Quero Nada É Nóis Vou Fazer Vindo Aqui Aí Você Bota O Bagulho Aí Tá Ligado Bota Uma Edição De Choro Aí Tela Preta Porque Eu Vou Começar A Chorar Aqui Beleza É Nóis Três Três Dois Um Gravando Tchau Tchau Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.